Eu não preciso transformar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meias tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas vou dizer Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar E te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meias tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta E te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meias tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eita glória Armadilha preparada Pra você É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os cargos no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha E o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada Uma veca e um melho aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os cargos no fogo Ele é a provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa A crente aqui na terra Deus já ganhou Essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece Grande Mas pra Deus É nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mal é que meiro aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mal é que meiro aí O mal é que meiro aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí Esse levante aí É nada É nada Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo Nem tente entender Nem tente entender Mas essa prova está te amadurecendo Onde você vê deserto eu vejo o processo Onde você sente dor eu vejo experiência Pra você contar Quando lá chegar Quando lá chegar Você só enxerga a perda mais o livramento Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa 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 eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence Só confia em mim Deixa 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 Os meus planos são melhores Onde você vê deserto eu vejo o processo Onde você sente dor eu vejo experiência Pra você contar quando lá chegar, quando lá chegar Você só enxerga a perda mais alivramento Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores O que eu olhou não viu, ouvido não ouviu E nem sequer subiu ao seu coração É o que eu planejei, é o que eu preparei É o que eu reservei pra você É o que eu reservei pra você Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Então deixa, deixa eu cuidar dos teus sonhos Deixa, deixa eu cuidar dos teus sonhos Obrigado, Deus Obrigado, Deus Descansei de mim Quando descobri Que o meu futuro está preservado em Deus Amadureci Os sonhos que plantei Em meio ao deserto que Com lágrimas erguei Meu futuro é agora Eu colherei E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje vivei Pra que duvidar De quem já provou Que o meu futuro Nem a morte atolou Pra que limitar Minha peça no que vejo Se Deus me provou Só nasceu Aquilo que eu creio Vou viver Vou viver Vou viver os sonhos Mais perfeitos E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje viverei Tenho asas Pra voar no céu Deus me deu o infinito Quando rasgou o véu Tenho asas Pra voar no céu Deus me deu o infinito E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje viverei Ele assina o projeto Que hoje viverei Eu queria que você Prestasse atenção nessa letra Escute O vento não me derrubou O medo não me parou As pessoas não acreditaram A guerra sabe Me feriu Mas a experiência E fique sabendo Eu não me calei E não vou me calar Enquanto houver fôlego Vou adorar Posso até ter caído Na guerra Mas caído Não vou ficar Cante comigo Oh Sei que esse vento vai passar Também sei que o meu milagre vai chegar Bate no teu peito Deus conhece Deus conhece A minha história Sabe tudo Sobre mim É só olhar pra trás Para ver Quantas guerras venci Sobrevivi 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 Adorando Sobrevivi Confiando Sobrevivi Não desisti Deus cuida de mim Ele cuida de mim Ele cuida da tua casa Cuida da tua casa Ele cuida da tua casa Trabalho Ele cuida da tua vida Ele cuida do ministério Cuida da saúde Cuida dessa igreja Ele cuida de ti Adore que ele cuida Exalta que ele cuida Glorifica que ele cuida Louva é aí Receba a força Receba a alegria Receba o equilíbrio Um sonho Ei Essa guerra Não te mata Vai te fortalecer É nesse deserto Que Deus vai pra mim Se prepare Tem novidade Chegando 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 Deus Dê força O cansado Levanta O caído Essa hora Calabastê Amém Jô E enquanto você Adora Ele aqui Ele cuida De tudo Pra você Então Adora Exalta Glorifica Louva é ele Que ele cuida Se alguém perguntar Como você nasceu Você vai dizer assim Sobrevivir Sobrevivi Sobrevivir Ele está cuidando, Ele está cuidando da tua casa Ele está cuidando da tua família Ele está cuidando do teu ministério Sobrevivi, adorando Sobrevivi, confiando Sobrevivi, não desisti Deus cuida de mim Não se preocupe, não sei o porquê Ele cuida de ti Ele cuida de ti Deus cuida de ti Receba força, receba equilíbrio Glória a Deus Receba o teu milagre hoje aqui Meu Deus Levanta as suas duas mãos para o céu Oh, aleluia Oh, aleluia Levanta as suas duas mãos Abre a tua boca Adore a Deus Adore a Deus Esse glória não pode ser melhor não Esse aleluia não pode ser melhor não Coisa linda Como é que é o colo? Sobrevivi Sobrevivi Adorando Sobrevivi Confiando Sobrevivi Não desisti Deus cuida de mim Levanta as suas duas mãos para o céu Então vem a igreja Vai Sobrevivi 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 Não desisti Deus cuida de mim Deus te abençoe Que tudo podes Nenhum dos teus planos Podem se frustrar A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Você que sabe declara isso Não se frustrarão Não se frustrarão Sabe o que Deus diz pra você? Os planos de Deus Sabe? Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se avalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Quem crê nessa palavra? Alguém crê nessa palavra? Eu creio nessa palavra Aleluia Vem, sei eu Que tudo podes Nenhum dos teus planos Podem se frustrar A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Não se frustrarão, não se frustrarão Os planos de Deus, ninguém Eu aprendi, pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus, ninguém Preste atenção isso aqui, ó Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho Quando passares pelo fogo, ele não Sabe por quê? Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu estou contigo, não tema, filho meu Aleluia! E se o teu barco parecer que vai na outra água Está balançando pra lá e pra cá Está causando medo em teu coração Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma arrem para o vento Sou eu, dano do tempo Sou eu, dano daqui Sou eu, dano do mar Sou eu, sou eu, sou eu Aleluia Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Quando passares pelas águas Eu estarei contigo, filho Quando passares pelo fogo Ele não te queimará Sabe por quê? Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo Nessa guerra eu estou contigo Oh, eu vi a oração que tu fizeste Eu estou contigo Não temas, pois eu estou contigo Estou cuidando da tua casa Decretando vitória Decretando milagre Oh, escute aqui, oh E se o teu barco parecer Que vai naufragar Eu imagino Está balançando Pra lá e pra cá Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir Chegar no alvo? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Não é um fantasma, não É Jesus, é Jesus E chegou pra decretar vitória Ora, 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 ora Sou eu dono daqui Sou eu dono do mar Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu Sou eu Dono do vento Sou eu dono do tempo Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levar Vão até duvidar Mas se Deus tem um plano Oh Ninguém pode te ajudar Todos vão criticar Mas Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ninguém vai impedir o que Deus já decretou pra você Receba o teu milagre em nome de Jesus Eu comecei a cantar Quando eu tinha 3 anos de idade Com 3 aninhos de idade Eu cantava com a minha mãe No ciclo de oração No culto Aos 6 anos de idade Eu comecei a louvar nas igrejas Aos 8 anos de idade Eu fui batizado com o Espírito Santo E as pessoas pensam Que deserto Essa música deserto Apareceu do nada Em minha vida Não Apareceu no momento Que eu saiba de dificuldade Em dificuldade Há 3 anos atrás Eu estava passando por um deserto Na minha vida Onde nada fluía Nada acontecia Eu abria minha geladeira E só tinha água E eu lembro naquele dia Que eu comecei a profetizar E no mesmo dia Que eu comecei a profetizar Eu tinha que fazer uma live E eu fiz uma live E eu estava louvando E eu sou uma menina Que estava na live Ela morava bem longe de mim E ela não conhecia a minha história Pensava porque Eu só ria pra ela E ela falou assim Assinte disso Senhor O meu Deus Ele pousou na sua casa hoje E ouviu a oração Que você fez Hoje O Senhor O Senhor vai enviar A providência pra você E ela botou o pix Mas várias pessoas Começaram a abençoar E eu fiz a compra Do meu mês Eu comprei aquilo que eu queria Porque é o Deus Que te faz sonhar É o Deus Que te faz realizar Aquilo que você não sonhou Eu lembro num dia De um lugar alto De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios Riquezas Riquezas Como um deserto Isso vai passar Por isso resistindo eu estou Enquanto a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar E te adorar Eu quis sustentar Me de pé Eu não vou Não vou perder a guerra E te louvarei Eu não deixei minha ação É mais É mais que extra Eu posso não ver Eu posso não ver O amanhã Mas hoje Nessa oração eu sei, Senhor Que esse deserto Vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver Eu sei de uma coisa Não troco Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios Riquezas Como um deserto Isso vai passar Por isso Resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai Declare pra esse pão E te adorar Adorar E ao rio 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 E a minha força O Senhor está cuidando-lhe E te adorar, e te adorar Eu quis sustentar-me E se quer eu não vou Não vou perder a guerra E te louvarei Eu posso não ver o amanhã Que esse deserto vai Chegará O Senhor está Cuidando de mim Com essa idade eu já ministrava Com essa idade eu já entendia o meu propósito E é tão bom ver crianças Sendo impactadas pelo Espírito Santo É tão bom ver crianças Sentindo a presença de Deus O que adianta ter fama O que adianta ter seguidor O que adianta se não tem uma alma Que ouve a adoração E que sente a presença de Deus E eu quero que adianta ter E eu quero que você Eu quero que você Eu quero que adianta ter De ti Ele cuida de ti Receba o teu milagre Receba o teu milagre em nome Que tomando Que tomando Que tomando Que tomando Nós Sinta Não se detenha Se as lágrimas voltar E as batidas do seu coração acelerar É o quê? É No secreto da gente Canta, canta forte E sabe curar Ele viu e sabe Eu queria que você levantasse a sua mão mais alto que você pode Grita isso, bem forte, canta Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Eu só quero que cuides de mim Eita Que presença é Presença que mexe com falta com tudo aqui dentro da gente Que causa a repina, alma E a gente sente, Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Só quem é apaixonado pela presença de Deus Levante as mãos e dê o maior glória que você pode Não se detenha Se as lágrimas rolar, hein? É ele mexendo É ele mexendo Ele mexendo No secreto da gente No secreto da gente No lugar que ninguém conhece Mas ele viu e sabe curar Ele viu e sabe Quem é apaixonado pela presença de Deus Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Só quero ouro nem prata Só quero que tu Eita Que presença é o meu remédio Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Só quero que tu Eita Que presença é o meu remédio Tua presença Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, tua presença é o meu remédio Eu não quero ouro nem prata Só quero que consiga Eita, que presença Canta isso, canta Presença que mexe com o fruto Senhor, eu quero ouro nem prata Tua presença Jesus Tua presença é o que? Tua presença é o que? Que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero Tua presença Tua presença Senhor, eu não posso perder a Tua presença Só bem, não, não, não Vem me descer com a Tua presença Oh, venha Senhor Queremos mais a Tua presença Tua presença, Tua presença Tua presença Queremos a Tua presença Mais, 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 mais Queremos satir a Tua presença Tua presença Tua presença que muda Tua presença que transforma Tua presença que levanta A Tua presença A Tua presença Queremos a Tua presença Queremos sentir a Tua presença Só quem deseja a presença Levante a mão e a boca Faz um minuto de glória de adoração A Tua presença A Tua presença Quem pode adorar a Jesus? Mais uma vez perdi o sono E então me levantei E andando pela casa Coração queimava igual brasa Com vontade de chorar Minha alma angustiada Feito fera acuada Sem vontade de sorrir Uma voz eu ouvi E então entendi Que o Espírito Santo me dizia assim Ore mais Consagre mais Vigie mais Perdoe mais Ame mais Pregue mais Ajoelhei e orei Naquele momento Naquele momento eu senti A presença de Deus Me envolvendo E o céu inteiro Gritando dentro de mim É tempo de buscar a Deus E dizer não há val É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração É tempo de influenciar Esta nova geração Se hoje ouvires esta voz Meu irmão não há o que temer Deus tem pressa em te usar Deus está contando com você Uma voz eu ouvi E então entendi Que o Espírito Santo me dizia assim Ore mais Consagre mais Vigie mais Perdoe mais Ame mais Pregue mais Ajoelhei e orei Naquele momento eu senti A presença de Deus Me envolvendo E o céu inteiro Gritando dentro de mim É tempo de buscar a Deus E dizer não há val É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração É tempo de influenciar Esta nova geração Se hoje ouvires esta voz Meu irmão não há o que temer Deus tem pressa em te usar Deus está contando com você Deus vai te usar Te levantar Meu irmão vou te falar É tempo de silenciar Deus vai te usar Te levantar Meu irmão vou te falar Deus tem pressa em te usar Deus vai te usar Te levantar Meu irmão vou te falar É tempo de silenciar Deus vai te usar Deus vai te usar Te levantar Te levantar Meu irmão vou te falar Deus tem pressa em te usar Deus tem pressa em te usar Pai eu estou aqui Pre' conversar contigo pra conversar contigo Pai eu preciso ouvir Da voz de um amigo Sou Senhor meu Pai Pode me ajudar Eu errei outra vez Mas quero acertar Pai, eu estou consciente De que não mereço Ter outra chance e tentar Um novo recomeço Tu me conheces bem Sabes tudo de mim Nem preciso falar Só quero te escutar Pois quando Tu falas comigo Um fogo se acende Que queima, inflama e me faz Ser um novo crente Me fala hoje aqui Quero só te ouvir Me dá uma nova unção Quero enumação Pois quando Tu falas comigo O fogo se acende Que queima, inflama e me faz Que queima, inflama e me faz Ser um novo crente Me fala hoje aqui Quero só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Quero renovação Pai, eu confesso que não Era assim que eu queria Pai, eu tentei do meu jeito Porque eu não entendia O que eu penso, não É o que Tu pensas Que os meus planos não São os Teus planos Pai, eu me rendo diante Da Tua vontade Me quebra, me amassa Me faz um vaso de verdade Tu me conheces bem Sabes tudo de mim Nem preciso falar Só quero Te escutar Pois quando Tu falas comigo O fogo se acende Que queima, inflama e me faz Ser um novo crente Aqui, me fala hoje aqui Quero só Te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Pois quando Tu falas comigo O fogo se acende Que queima, inflama e me faz Que queima, inflama e me faz Ser um novo crente Ser um novo crente Me fala hoje aqui Quero só Te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação 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 Você foi gerado no altar Por causa disso é impossível Você fugir do teu destino Tô te esperando no altar Te fiz promessa desde o ventre Você não está sozinho Você foi gerado no altar Por causa disso é impossível Você fugir do teu destino Tô te esperando no altar Te fiz promessa Vou te dizer Que essa voz que está ouvindo Nas madrugadas sou eu te chamando Para um encontro, relacionamento Tô te esperando no altar O altar te espera Tô te esperando no altar Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar Você vai cantar de novo Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso Que se quebrou Nas mãos do oleiro Mas o oleiro Mas o oleiro Vai te refazer Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Mas o oleiro vai te refazer Mas o oleiro vai te refazer Mas o oleiro vai te refazer Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso Que se quebrou Nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Filho amado Sabe Tá rodeado de pessoas Mesmo assim você se sente tão sozinho Essas noites mal dormidas É tua alma Com saudade do altar Saudades da intimidade Comigo Vou te dizer Que essa voz que está ouvindo Nas madrugadas Sou eu te chamando Para um encontro Relacionamento Tô te esperando no altar O altar te espera Tô te esperando no altar Filho amado Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso És como o vaso Que se quebrou Nas mãos do oleiro Mas o oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Filho amado Tô te esperando no altar Eu vou curar Eu vou curar você Eu vou curar você Eu vou curar você Esse não parece ser o teu final Esse não parece ser o teu final Pois sei que só nasce também depois de um tempo grau Sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro hoje é alegria Onde foi perda hoje é conquista Onde teve luto hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Onde foi choro hoje é alegria Onde foi perda hoje é conquista Onde teve luta Hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Esse não parece ser o teu final Pois sei que o sol nasce também Depois de um temporal Eu sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa Luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro Hoje é alegria Onde foi perda Hoje é conquista Onde teve luto Hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Onde foi choro Hoje é alegria Onde foi perda Hoje é conquista Onde teve luto Hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Onde foi perda Onde foi perda Hoje é conquista Onde teve luto Hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Onde foi choro Hoje é alegria Onde foi perda Hoje é conquista Onde foi perda Onde teve luto Hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Onde teve pouco Onde foi perda Onde foi choro Hoje é alegria Onde foi choro Hoje é alegria Onde foi choro Hoje é alegria Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amada, quando eu não pude falar Chegou a ti como oração E a tua destra veio a enxugar E por mais que eu não mereça Tu permaneces fiel E me mostrou que por um filho Move terra, mar e céu Fiel Deus que nunca falha Ainda que a terra se avale Ele permanece assim Fiel Deus que nunca tarda Fiel é a sua palavra E no tempo certo Ele vai agir Fiel Deus que nunca falha Ainda que a terra se avale Ele permanece assim Fiel Deus que nunca tarda Fiel é a sua palavra E no tempo certo Ele vai agir Fiel 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 Tu és um Deus Fiel 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 Tu és um Deus Um Deus fiel 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 Tu és Um Deus fiel Fiel Tu és Um Deus Um Deus fiel Um Deus fiel Um Deus fiel 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 Deus que nunca falha Ainda que a terra se avale Ainda que a terra se avale Ele permanece assim Fiel Deus que nunca tarda Fiel é a sua palavra E no tempo certo Ele vai agir Ainda que a terra se avale Ainda que a terra se avale